A proposta é simples. A FPV desafia os utilizadores a enviarem uma foto própria relacionada com a modalidade e acompanhada de uma frase que reflita os valores e ideais do voleibol. Os interessados poderão fazê-lo até o dia 31 de janeiro, data em que encerram as inscrições para a participação no concurso. A competição respeitará três fases distintas. Primeira fase, soma de todos os like ou de todos os gosto. Segunda fase, os quatro primeiros classificados na primeira fase passam às meias finais que serão depois cruzadas. Ou seja, o primeiro disputará diretamente com o quarto e o segundo com o terceiro. Esta etapa do concurso decorrerá entre os dias 1 e 15 de abril. Terceira fase, a final será disputada entre os vencedores das duas meias finais entre 16 de abril e 1 de maio. O sistema de pontuação é dado pelo número de gosto ou de like, atribuídos pelos utilizadores a determinada foto ou frase na página da FPV no Facebook. O primeiro classificado ganha uma bola autografada pelos jogadores da Seleção Nacional de Séniores Masculinos e o segundo classificado uma pendrive USB giravole. Na imagem, alguma das fotos que foram colocadas no álbum criado para o efeito na página da FPV, Porque o voleibol é um estilo de vida. Envia-nos a tua foto acompanhada de uma frase para forçavolei.gmail.com ou diretamente na página do Face da Federação Portuguesa de Voleibol. Marque a presença e mostre a tua paixão e o teu gosto pela modalidade.